Vamos lá, é uma porção de 20 gramas da Geleia Diet. Ingredientes, é logo abaixo do quadradinho. Goiaba, 50%. É o primeiro item. Depois já parte para edulcorantes sorbitol, glicosídeo de esteviol, sucralose, suco concentrado de limão, vírgula, estabilizante, pectina, agente de firmeza, fosfato, tricálsico, isso, conservador sorbato de potássio. Quer que repita? Vamos lá. A parte mais importante foi, a gente sempre tem que levar em consideração que é para causar estranheza quando tem ingrediente que eu não sei ler o nome. Foi difícil, eu engasguei. A gente não sabe de ler o nome, mas assim, a gente sempre tem que levar em consideração o rótulo. Eu tenho que olhar para esse rótulo da seguinte forma. Eu sei ler os ingredientes? Eu sei o que está aqui nesses ingredientes? Sei. Eu julgo que esses produtos que estão aqui nesses ingredientes, eles são ok? Levo o produto para casa. Não sei o que está ali naquele rótulo. Não é do meu conhecimento. Aquilo dali está longe do âmbito de ser uma comida. Não levo para casa. Qual seria a geleia que eu poderia comprar tranquilamente no mercado e levar ela feliz para casa? Uma geleia que fosse 100% fruta. Ela vai ter ali, na composição dela, de repente, um suco concentrado para eu melhorar mais características de sabor. Mas aí não teria problema. Eu teria uma geleia 100% fruta. Vale muito mais a pena do que, por exemplo, comprar uma geleia diet. Vai ter um monte de tranqueira na embalagem. Vai ter um monte de tranqueira na embalagem. Vai ter um monte de tranqueira na embalagem. Obrigado.